Que o cafezinho é uma tradição no dia a dia dos brasileiros, isso todo mundo sabe. Eu venho aqui diariamente, isso é uma extensão da sala de casa. Hoje, além dos frequentadores habituais, cafeterias como esta tem atraído consumidores cada vez mais jovens. Tomamos café quase sempre, o coado de manhã, o expresso depois do almoço e um sorvetinho no final da tarde. Com a crise em outros países do mundo, é a demanda interna que tem alavancado a produção de café no país. Para comerciantes e produtores, a política econômica brasileira tem ajudado a criar um novo perfil do consumidor de café. Hoje a gente encontra mais jovens, encontra mais famílias, gastando tempo, despendendo o seu tempo familiar em cafeterias. Grandes grupos de estudantes, tem muita gente que sai de universidade, passa para tomar um cafezinho, para para tomar um café por aqui. Então é uma mudança de público interessante. Em 2012, o consumo médio de café no Brasil foi de 83 litros por pessoa.